Como fica a situação dos produtores rurais que já adquiriram insumos agrícolas da AgroGalax, agora que essa gigante do agronegócio entrou em recuperação judicial? Todos sabemos que estamos passando por uma situação extremamente desafiadora diante da maior crise financeira da história do agronegócio brasileiro. Agora o que mais nos preocupa não são as grandes instituições financeiras, fundos de investimento que tem dinheiro para receber da AgroGalax. O que mais nos preocupa neste momento são aqueles produtores que já pagaram, já entregaram dinheiro para a empresa e estão até hoje aguardando a entrega dos insumos para fazerem o plantio da safra 24-25 e pelos relatos que nós estamos recebendo, até hoje não receberam esses insumos. O que fazer agora diante dessa situação? A primeira dica é que você procure ao máximo conseguir uma negociação amigavelmente para que a empresa cumpra com o que foi acordado e consiga lhe entregar esses insumos. Porque se você não conseguir de forma extrajudicial, de forma amigável, você estará numa situação muito difícil. Por quê? Como que funciona o plano de recuperação? Nos próximos 60 dias a empresa vai apresentar o plano de recuperação judicial e ela vai trazer uma relação de todos os credores. O juiz vai determinar essa publicação desse edital com a relação de todos os credores e o valor que cada um tem para receber. E é importante que você tenha muita atenção para que quando sair esse edital você verificar se seu crédito está lá e o valor que está sendo apontado está correto. Porque se tiver algum erro, você deverá impugnar para que seja ajustado aquilo adequadamente. E aí você vai ter que esperar, ter que ter paciência porque provavelmente levará alguns anos até receber o seu crédito. Por quê? Porque os maiores credores, as instituições financeiras e os fundos, eles terão preferência legal sobre você. Com toda certeza eles constituíram garantias reais, hipotecas, alienações fiduciárias e você tem ainda credores trabalhistas, fiscais. Pela lei todos esses terão prioridade no recebimento, infelizmente. Então ou você vai ficar anos aguardando ou também uma segunda alternativa que você poderá ter é de recorrer a um mercado secundário. Há muitos fundos de investimento que compram com deságio créditos de quem está habilitado ali para esperar o recebimento de um crédito dentro de uma recuperação judicial. Você vai receber menos, mas poderá ser uma alternativa para tentar minimizar esse prejuízo e colocar algum dinheiro a mais no caixa neste momento. Você que está nos acompanhando aqui, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Diante desse cenário tão desafiador da AgroGalax, o que você está achando? Você chegou a comprar da AgroGalax, já pagou algo, não pagou, recebeu os insumos ou ainda está aguardando? Deixe aqui seu comentário. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto